Música Opa, tomei silenciada Tomei mais Eu não vi da onde, cara Não, tá dentro das bases, tô atirando aqui ainda Não consegui enxergar de onde é que teu cara tá atirando Eu tô sem abóbora Não tá na base Lá, correndo pra base, correndo pra base lá Correndo pra... Ele deveria estar numa daquelas torres Lá, ele corrou pra base agora Ah, tô vendo lá de rasmat Aparei no topo do morro aí, na direita Aqui? É, olha aí mesmo, dá ali nele daqui Tá de rasmatica não, se nós der duas nele Já aí, olha pro cara Tô vendo ele Ele tá meio que seguindo nós Onde que ele tá? Lá no helicóptero Ah Ele vai tentar pegar aquele L Cadê o L? No S ali, ó Tentando enxergar ele Ele tá numa das moitas Tô atirando nas moitas pra ver Ele tá numa dessas moitinhas ali, galera Daqui a pouco acerto ele na moita Correu com a moita de novo Acho que ele vai pro L, hein Não, tá indo na estrada Tomou Boa Ele tá atrás do caminhão? Tá Ah não, tomou não Acho que acertei o barril Nossa, que não acerto ele, desgraçado Ele deu azar, o caminhão sumiu bem na mão Acertei Mais uma, ele cai Ui, tirou fino, recarregando Tomou Não tô vendo ele mais por causa das plantas, cara Acho que tá lá no poste, lá Ele deve tá com o loot do hide Acho que ele tava raidando bem ali, cadão, na direita Eu tô ouvindo Mas bem embaixo Já tá longe, já Já tá depois desse morro, já Seu mente não vai achar ele Ele entrou no pântano Eu mirei nele Ele tava nessa neblina aí, já Nossa, bem no pântano ainda, cara Porque se ele tá raidando aqui Ele ia voltar, velho Tudo aberto, a base aqui Sei lá o que esse cara tava fazendo aqui, cadão Ele veio estourar uma parede aqui Ele se arrependeu Eita, esse aí foi raid Ô cara, não logo repara a base, cadão Tá tudo como eu deixamos ontem É, tô raidando aqui pra cima O problema é conseguir raidar aí É, aqui é uma... É, aqui não dá pra raquitar Eu vou ter que raquitar Você vai morrer Não tem como raquitar aqui, galera Uma jogada certa Era dar nessa quina ali Tá aqui ainda Bem nessa quina do quadrado aqui, eu acho Bem aqui, ó Eu acho que o luxo tá pra cá Pro fundo Por que que tá a pedra? Morreu Aham, tá vendo o que eu queria Mas quer pra gente fazer? Vamos dar tempo Nós buscarmos mais lá Eu quero ver também o loot da porta blindada Isso aqui que eu tava curioso também Nossa, cadão, vai ter loot aqui, véi Bom, legal Um sarcófalo Vai ter loot aqui, cara Vai ter loot aqui, mano Vamos lá buscar mais rocket? Bora Fiquei curioso com essa porta blindada Se pata ali o armário, hein Eu acho que depois daquela porta blindada Naquele triângulo que tem ali Ou é onde ele sobe Uma escada Ou é o armário Naquele triângulo dos fundos ali Não é, bitch? Caraca Eita, você veio com tudo ali Achei que nós ias explodir É isso Vamos dar um share stone Porra, oito rocket pro metal Eu acho muito caro, cara Eu acho que cinco rocket tava bom Se bem que daí quem joga em clã Aí dava tudo, né? É Mais um rocket? Aliás, na bala que eu tenho aqui É, full porta, mano É, full porta Ah, aqui tá os baús dele, ó Dá pra ver? Vazou? Aham Dá mais um ali As portas mesmo, cara É tipo as nossas bases Cheio de porta de garagem, né? Embaixo, aqui Tá zoando que ficou com 30 de vida Ah, não Tenho bala pra quebrar Tem ainda? Tem não Se não pegava jack Nós ia ficar batendo aqui Aí, caiu todos os baús Aí Nossa, olha isso aqui Pega rápido Primeiro Calma aí, calma aí Tá cheio de escombros Meu Deus Zeramos o jogo Zeramos o jogo Tem que estourar aqui em cima O último Deve ter mais loot aqui em cima É, dois loot Zeramos o jogo Zeramos o jogo Joga já do C4 pro céu Pega essa peido aí, então Zeramos o jogo Tava com medo dessa C4 descer Cada um Sai daí É muito loot Caiu mais saquinho Caiu, querendo loot em cima Que tempo que eu não faço Raid jogando C4 Doido Bolsa, olha aí Mesma bolsinha Do loot Bom Eu peguei 4 bola Nossa, tanto de jack Cara, 500 scrap Isso mesmo Aqui era o armário Isso mesmo Cada um Bem certinho Que nós imaginava Ó, pega aqui pra mim Tá com 200 explosivos Gente, vê se não bugou Nenhum saquinho A base A base agora Nós vamos raidá-la Bem tranquila Acho que acabou o loot Não tem mais lugar pra raidar não Tem pra cá Essas portas Que vai aonde Aqui tá em 200 Só Ó, tem bala explosiva Agora de monte Agora que eu imparei Vou quebrar aqui Essa carga que eu peguei aqui no chão Tava full bala Vai pra esquerda Vai pra esquerda aqui ó Vai pra esquerda a porta Tô vendo aqui ó Vai gastar a toa Vai pra esquerda Tá em 60 de vida só Acho que era esse caminho Era pra esse loot mesmo Não, não Aqui vai pra outro lugar Aqui ó Aqui vai pra outro lugar mesmo Dava pra raidar a free Ah, nós estamos com a TT Cada um Nossa, tem Jack Jack é rodo aqui, cara Vamos raidar de graça Isso aqui ó Nem precisa se estressar Tem madeira? Tem no armário 100, 200, 300, 400 explosivos Nós pegamos Será que é só eu que vim? Temos 400 explosivos, galera Acertando a parede, ele tá Nossa, a caverna é muito ruim de raidar, né? Você não sabe? Só pegando, não faz barulho Raida com bala Prestado jogando prego É Olha como apelão Imagina se a Jack não tem vida Nossa Se fosse uma Jack Não tivesse vida Meu Deus, cara Se eu wipe a base De um nano de Jack Se você pegar uma parede Ao contrário Já era É Não Ah, então faz assim Que eu fico em choque Você não viu todos os blocos Não dá, vai ter que quebrar Não dá pra ver os lados do fundo Não peguei nada Só Aqui só madeira Nesse de baixo Só alguma coisa Só tranqueira Aí Ui, quase não tem redshot Quebrei Tem mais um, dois, três, quatro 4k e pouco de sufur Pegamos depois então Bora base? Bora Mas Não, mas dá pra levar as coisas mais importantes Então, peraí Eu já tô full Então, mas é que eu tô full seringa Ah, tá Vou guardar essa latinha Joga esses Negócio aqui Poli outro daqui Poli aí, aham Vou levar pau? Não Deixa pra você Não, mas dá pra você